A nossa categoria possuía projetos de naturezas completamente diferentes. Nós tínhamos apps, sites a competir com ações de comunicação. Então foi importante, na hora de nós avaliarmos cada peça, nós focarmos no poder dessa peça dentro da categoria que estávamos a avaliar. Então, por exemplo, nós na categoria de comunicação tínhamos projetos que ativavam pela sua originalidade e simplicidade, como o press certo ou a ideia do straight, outras pelo craft, como o festival iminente, ou ideias que cativaram pela originalidade e até pelo legado que trouxeram, como a fotografia de 943 quilómetros. Em termos de aplicativos, nós tínhamos, por exemplo, o site, o aplicativo YouTrust, que aí ele era, ele possuía uma complexidade, mas ao mesmo tempo um craft no design e the próprio user experience que realmente destacava esse projeto dos demais. Também tivemos o caso do Prevint Vilentómetro, que era um site em que ele quase que ele trazia um pouco das qualidades que nós estávamos a ver nas diferentes peças. Então ele conseguia trazer uma simplicidade, não é? Era um site que ele era concebido para ser simples, de uma simples navegação e muito humana. Tendo em conta o quanto o problema que estava a retratar era delicado, nós achámos esse projeto incrível e foi um projeto que, a princípio, pareceu que nós não estávamos a dar a devida atenção, mas que após uma conversa entre todos foi unânimo atribuir um ouro a esse projeto. O que é preciso para ganhar um ouro no CCP? Primeiro, inspirar a admiração no grupo dos jurados, o que é difícil, dada a qualidade dos profissionais que estavam a fazer parte desse grupo. A segunda coisa que era muito importante e que nós fizemos questão de evidenciar é que um ouro não deve ser apenas uma celebração do melhor que foi feito no ano passado, mas ele deve também dar um norte para o que se pode fazer. Ou seja, ele deve balizar quase que, idealmente, seria balizar por baixo o potencial das ideias do futuro. Então seria bom que todo o mercado conseguisse olhar para estas ideias, entender que é possível, sim, fazer trabalho de qualidade num país com uma área territorial não tão grande, onde os investimentos também não são grandes, são do tamanho dessa área territorial, do número de consumidores que possui, mas que, mesmo assim, é possível fazer trabalho de muita qualidade. Então, espero que os ouros que vejam destas nossas categorias, que realmente inspirem a que, em 2021, tenhamos ainda projetos muito melhores que estes. É difícil eleger apenas um trabalho de tantos bons, mas eu iria falar dois projetos que eu conheci daqui, do Brasil, e que vi as pessoas a comentarem na altura que saiu. Um foi o Prece Certo, uma ideia muito simples, mas eu fiquei assim, quando eu o vi, eu achei genial, de como é um lançamento de uma agência, todos nós já conhecemos as dificuldades de lançar uma agência, ir atrás de clientes novos, e como é que uma ideia tão simples, tão original, num programa de televisão, de conseguir chegar em Diretores de Marte, eu achei genial. E a outra peça, que talvez foi mesmo aquela que, dentro do grupo de jurados, foi a que mais recebeu elogios, foi o projeto Estreia-te, e ele foi muito bem elogiado pela simplicidade também de participação, era algo aberto ao público, que era uma simples gravação do WhatsApp, ou seja, o investimento desta ideia não era preciso muito, eles investiram na mídia, de ter mupis, de ter anúncios em autocarros, mas essa simplicidade de criar um canal gratuito, de participação para as pessoas, e também de permitir que qualquer um, todos nós pensámos e sempre nos vimos, aquelas vozes às vezes dos trailers da Hollywood, acho que todos nós um dia quisermos fazer essa, estrearmos-nos como locutores dessas séries, e essa ação, ela pela simplicidade, mas também tem uma complexidade de uso de meios, teve vários canais que ela conectou, de uma forma exímia, e o resultado final foi assim, foi incrível, e também pelo que o grupo de jurados falou, foi realmente uma das peças que mais se evidenciou no ano em Portugal. Então, são essas duas peças, mas mérito e parabéns gigante para todos os outros ouros, e também para todos os outros projetos que estavam ao concurso, assim, nós demos várias pratas também, acho que fomos bastante generosos nos prémios que demos, não por nossa, não porque somos generosos por natureza, mas simplesmente pela qualidade dos projetos que estavam a concurso. Então, fiquei realmente impressionado com toda a qualidade que está a ser produzida em Portugal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti